Portal Forrozão do Madeira Vamos embora que estamos a gravar mais uma! E alguém confere aí, alguém confere aí Zó contra as cabeças de gado quanto eu já perdi E a grana tá sobrando, com o mionete do ano Quase ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e os dois perdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois erguer E alguém confere aí, alguém confere aí Zó contra as cabeças de gado quanto eu já perdi E a grana tá sobrando, com o mionete do ano Quase ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois perdeiros E tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois perdeiros E tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois erguer E a VIVO! Portal Rosão do Madeira E em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você nem liga, não está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você Você chega na festa e você está Dispara logo o coração Com seu golpinho a balança É uma loucura, é um tesão Mas você nem liga, nem está nem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você E não dá bola pra mim E não dá bola pra mim Portal Corazão do Madeira Chegou na minha cama Com uma rádio banditona Mandou umas ideias Cuidado Não se apaixona Ela falou que era treinado E só se envolvi uma vez O que que aconteceu Que ela tá querendo Vixinha Tô entendendo nada A malvada não aceitou Ela ficou apaixonada Ela chumou na bota, bota, bota De insalina Sonou na bota, bota, bota De insalina Que cê tá da louca Que novinha Diferente Que cê tá da louca Que novinha Diferente Chegou na minha cama Com uma rádio banditona Mandou as ideias Que novinha Ela chumou na bota, bota, bota De insalina Chumou na bota, bota De insalina Que cê tá da louca Que novinha Diferente Que cê tá da louca Que novinha Vai Ela chumou na bota, bota, bota De insalina Chumou na bota, bota Bota De insalina Que cê tá da louca Que novinha Diferente Que cê tá da louca Que novinha Vai Ela chumou na bota, bota Bota De insalina Chumou na bota, bota Bota De insalina Que cê tá da louca Que novinha Diferente Que cê tá da louca Que novinha Diferente E é show Portal Forrozão A onda Com você Eu vou E junto com você Eu vou beber Hoje a noite é nossa Pra valer E junto com você Eu vou beber Hoje a noite é nossa Pra valer Se liga Se liga do cigano Me gostou De porra Dessa balada A festa Hoje a noite Começou Eu só quero A condição Se liga do cigano Me gostou De porra Dessa pegada A noite Hoje a noite Começou Eu só quero A condição Maldita Perdida Perdida Balada Maldita Que me conquistou Maldita Perdida Balada Eu já nem sei Mais quem eu sou E fim de semana Chegou E vem pra onda E nesse clima E não pare de dançar E nessa onda Com você E junto com você Eu vou beber Hoje a noite É nossa Pra valer E junto com você Eu vou beber Hoje a noite É nossa Pra valer Se liga do cigano Me gostou De porra Dessa balada A festa Hoje a noite Começou Eu só quero A condição Se liga do cigano Me gostou De porra Dessa pegada A noite Hoje eu não digo Eu só quero A condição Perdida Maldita Balada Maldita Que me conquistou Maldita Perdida Balada Eu já nem sei mais Quem eu sou Maldita Perdida Maldita Maldita Que me conquistou Maldita Perdida Balada Eu já nem sei mais Quem eu sou Mi eu sou Maldita Que me conquistou Esse é o Natanzo Eu já não sei Portal A noite anterior, outra vez me pegou amor, outra vez me pegou amor De costas cê virou, na moda de cê me deixou, outra me pegou amor Procurou, me achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí, quando a gente fez amor, eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né, tempo não estressa, e nem chega quem me dar amor Toda vez que você me nega O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai A noite anterior, outra vez me pegou amor, outra vez me pegou amor De costas cê virou, na moda de cê me deixou, outra me pegou amor Procurou, me achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo Diz aí, quando a gente fez amor, eu me ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né, tempo não estressa, e nem chega quem me dar amor Toda vez que você me nega O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai O amante não, respeita ela, minha namorada é Zé, vai, ai, ai Vai de mim, se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai Vai de mim, se não fosse ela, ai, ai, ai A minha namorada é Zé, vai, ai, ai Vai! Zé, vai, ai, 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 ai Portal do Rosão do Madeira Vou te procurar Onde você está Sei, não vou negar Onde andarás Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Vai! Gravando tudo, estúdio pelo sonho Marca oficial Marca oficial Vou te procurar Onde você está Sei, não vou negar Onde andarás Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Vou vir logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Portal Folgão do Madeira Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma grana só pra me ajudar No cantinho, no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, foge comigo, foge comigo, I love, amor Ela diz, foge comigo, foge comigo, I love, amor Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma grana só pra me ajudar No cantinho, no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, então foge comigo, foge comigo, I love, amor Ela diz, foge comigo, foge comigo, I love, amor Foge comigo, foge comigo, I love, amor Ela diz, foge comigo, foge comigo, I love, amor Portal Borrazão do Madeira Mas é forró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo tá gostando E aqui tá show É forró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo tá gostando E aqui tá show É chigurugutu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-ru É chigurugutu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Bebichão lá pra dançar É chigurugutu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Bebichão lá pra dançar Bom parceiro, Márpada, hein, Adiando? Mas é forró, é bagaceira, é festa do interior Todo mundo tá gostando e aqui tá show É forró, é bagaceira, é festa do interior Todo mundo tá gostando e aqui tá show É chugurugutiu-chuduru, é chugurugutiu-chuduru Chugurugutiu-chuduru E me chama pra dançar É chugurugutiu-chuduru Chugurugutiu-chuduru E me chama pra lançar E me chama pra lançar E é só roia bagaceno, fi E só na danzinha, fi, bechou Portal Forrozão Romadeira Eita bagaceira O que é forró, então toma, quer beber, então toma Eu tô colado com a galera da zona e quem gosta de beber Farria e curte Meu teclado está agora, bota pra curtir Porque é forró, então toma, quer beber, então toma Eu tô colado com a galera da zona e quem gosta de beber Farria e curtir Meu teclado está agora, bota pra... E pega essa gatinha e joga pra lá e pra cá O forró já começou e o bicho vai pegar E pega essa gatinha e joga pra lá e pra cá O forró já começou e o bicho vai pegar Tu quer forró, então toma, quer beber, então toma E quem gosta de beber, farria e curtir Meu teclado está agora, bota Tu quer forró, então toma, quer beber, então toma Eu tô colado com a galera da zona e quem gosta de beber Farria e curtir Meu teclado está agora, bota pra curtir Tu quer forró, então toma, quer beber, então toma Eu tô colado com a galera da zona e quem gosta de beber Farria e curtir Meu teclado está agora, bota pra curtir E pega essa gatinha e joga pra lá e pra cá O forró já começou e o bicho vai pegar E pega essa gatinha e joga pra lá e pra cá O forró já começou e o bicho vai pegar Tu quer forró, então toma, quer beber, então toma Eu tô colado com a galera da zona e quem gosta de beber Farria e curtir Meu teclado está agora, bota pra explodir Eita, porrozão! Mais ou menos, sabe, obrigado Portal Rosão do Madeira E se eu te pegar do meu jeito, vou dançar bem gostosinho Do jeito tradicional, vou pungar seu pescozinho Menina, você vai gastar do meu jeito de dançar É nós dois e rebolando, todo mundo vai olhar E depois que eu lhe pegar, eu levo com seu bracinho Agora você, amigo, vamos dançar Vamos dançar Subaquinho, 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 subaquinho Subaquinho, assim vai E se eu te pegar do meu jeito, vou dançar bem gostosinho Do jeito tradicional, vou pungar seu pescozinho Meninas, eu vou gostar do meu jeito de dançar É nós dois em rebolando, todo mundo vai olhar E depois que eu lhe pegar, eu levo com seu bracinho Agora você vai me dançar Subaquinho 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 assim Subaquinho 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 Vivo Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 boteu Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 boteu Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 bote Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 bote Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 boteu Seu veneno cê pede que eu boteu, 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 boteu Se tem neném, você pede que eu bateu, 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 bateu Portal do Rosão do Madeira